Nós estamos aqui em Santos, em frente à Prefeitura Municipal de Santos. Ao meu lado, o prefeito Paulo Barbosa, também o nosso secretário da Defesa Civil e da Casa Militar, Walter Niacas. Eu vim pessoalmente aqui à Baixada Santista, sobrevoei todas as áreas afetadas por desalbamentos, onde lamentavelmente perdemos 12 vidas até o presente momento. São 13 horas desta terça-feira, 12 vidas foram perdidas, inclusive um policial militar do Corpo de Bombeiros perdeu a sua vida, salvando, tentando salvar pessoas aqui na Baixada Santista. Temos mais um policial militar do Corpo de Bombeiros desaparecido, entre essas 46 pessoas que estão sendo objeto de busca neste momento. O Governo do Estado de São Paulo já ofereceu toda a infraestrutura necessária ao prefeito de Santos, ao prefeito do Guarujá, ao prefeito de São Vicente e também aos demais prefeitos aqui da Baixada Santista, com 4 toneladas de alimentos, quantidade que for necessária de água mineral, também de itens de higiene pessoal, colchões e o pagamento do aluguel social, compartilhando com os prefeitos para que as famílias desabrigadas possam ter o direito ao aluguel social e, com isso, terem a oportunidade de viver restabelecendo as suas vidas e o seu trabalho, enquanto for o tempo necessário até que tenham a sua moradia definitiva. De imediato, o acolhimento está sendo feito pelas prefeituras do Guarujá, Santos e São Vicente, em áreas previamente destinadas para essa finalidade. São sendo acolhidas e alimentadas pela prefeitura com o apoio do Governo de São Paulo. Nós lamentamos muito o efeito das mais fortes chuvas que se abateram sobre a Baixada Santista nos últimos 10 anos, adotando todas as medidas necessárias ao lado dos prefeitos e, além disso, a nossa solidariedade às famílias que perderam os seus entes queridos e aquelas que estão em sofrimento neste momento.